O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Senhor, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. O Santo, ai Espírito Santo, seja o teu amor de Deus. a amizade dos meus inimigos ferramais o percurso sobre a minha cabeça e transforma na minha casa a vossa bondade nos telefone, manda-me seguir por todos os dias que me despedirem e apretarei na paz do Senhor por longos dias Senhor, abençoe-nos a vida e o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém